É o DJ Eliata, os tem que tá no beat, porra Mas esse é o Leo da 17, sucesso com a mulherada Pula, 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 que cana pica sem Ela falou pra mim, pra quem me virou, que é melhor Pocotó, 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 pocotó Porra nessa adjudica que ela é minha chota Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra mim, pra quem me virou, que é melhor Aqui na 17 o bagulho tem que ser assim, ó Desce com a xerê Sobe com a xerê 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 Desce com a xerê Baile da 17 Me mama no beco, me mama no beco Me mama no beco, me mama no beco Pode ficar suave É o DJ L.A. tá ostentando o beat, porra Mas esse é o leo da 17 Sucesso com a mulherada Trepa, trepa, pula, pula Que cana pica sem d... Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra mim, pra quem me virou, que é melhor Pocotó, 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 pocotó Porra nessa adjudica que ela é minha chota Pocotó, 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 pocotó Ela falou pra mim, pra quem me virou, que é melhor Aqui na 17 o bagulho tem que ser assim, ó Desce com a xerê Sobe com a xerê Desce com a xerê Sobe com a xerê Desce com a xerê